Olá amigos do Toque de Vida, neste tempo especial de Advento estamos refletindo a cada encontro nosso sobre uma palavra. Já falamos sobre esperança, reflexão, preparação. A palavra de hoje é antecipação, a alegria antecipada do Natal. Quero dividir em quatro pontos. Primeiro, o sentimento vibrante da antecipação. Antecipação é como um hino de alegria que ecoa antes mesmo do Natal chegar. É como se fosse a faísca de entusiasmo que ilumina os nossos dias, enchendo nossos corações de expectativa. Ela nos convida a abraçar cada momento, cada preparação, com um sorriso, pois nós sabemos que algo extraordinário está por vir. Segundo aspecto na palavra antecipação, a promessa da alegria antecipada. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós encontramos a promessa que nos enche de antecipação. Lembra, muito antes de Jesus nascer, vem a promessa antecipada, porque um menino nos nascer, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Essa profecia nos lembra que o nascimento de Cristo é uma fonte eterna, profunda, inigualável de alegria e de esperança. A terceira palavra é preparando o coração para a antecipação. A antecipação não é apenas esperar passar passivamente, é uma chamada para preparar o coração, é um convite para reflexão, para gratidão, para compaixão. Enquanto aguardamos o Natal, o desafio é sermos agentes vivos de amor, de bondade, compartilhando a luz, a alegria da vinda de Jesus aos outros. E, finalmente, o quarto aspecto sobre a antecipação é a celebração da alegria antecipada. Quando a antecipação se transforma em realidade na véspera de Natal, é um momento de celebração, de gratidão a Deus, é a culminação da espera, a recompensa pela antecipação. Mas a verdadeira magia está no percurso, na jornada de antecipação, na preparação, onde encontramos a beleza do Natal. A antecipação nos ensina a valorizar não apenas o evento em si, mas toda a jornada, toda a espera, toda a preparação, é um convite para viver cada momento com muita alegria, cheio de esperança e a certeza de que o Natal traz consigo a promessa de amor, de paz, de renovação, de possibilidade de todo ser humano se reencontrar com Deus. Vamos viver antecipadamente e intensamente esta declaração de amor que vem de Deus. Este foi o nosso Toque de Vida em Tempo de Advento.